Chei, nego, véi, de tais de feliz, pra morte cumpriu mais uma missão. Chei, nego, véi, de tais de feliz, pra morte cumpriu mais uma missão. Era de madrugada, antes do sol irraiar, Nós colocou este velador, pra queimar, em nome de nosso Senhor, pra morte e perigrinha. Oh, Jesus, nego, véi, que é, de agradecer. Nós andou vinte quilômetros de Uberaba, Japerópolis, e já retornou com mais vinte quilômetros em perignação. Oh, Jesus, o nosso velador continua a queimar, suportou quarenta quilômetros sem apagar. Oh, Jesus, nego, véi, vem agradecer tantas bênçãos recebidas neste dia abençoado. Oh, Jesus, Maria, José, oh, Jesus, Maria, José, nego, véi, de tais de feliz, que hoje cumpriu mais uma missão. De peregrinou, peregrinou, em missão especial de nosso Senhor Jesus. Jesus, limpou, 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 limpou. Jesus, Maria, José, Jesus, Maria, José. Uuuuh, Uuuuh